Meu filho, pode pedir pra mim? Eu não quero não, Dona Maria, eu já almoçei. Bota um pouquinho, bota um pouquinho. E eu, deixa eu comer aqui, que vai derramar na casa da senhora, que tá bem limpinho. Mas tá bom, pode botar aí. Eu vou botar pouco, viu? Tá bom. Tá bom. Fica aí à vontade. Tá bom, Dona Maria. Pode ter. Eita, tem até piquinho, né? Tem um piquinho. Ó, coisa boa, não sou muito chegada, mas eu vou botar menos dois caroços aqui, viu? Tá bom. Tá bom. E a senhora, pode assistir a novela da senhora, que eu vou botar bem pouquinho. Pode se servir aí, tá? Tá bom. E ela é clínica. Ou é testemunha de alvaro, mas é bem arrumadinha, viu? Vou enterrar menos uns 15 tacos, que essa carne tá boa, viu? Vê se a véia tá velho. O véia dá de comer, pô, viu? Olha, menino, o pé. Vou comer lá pé, pra eu comer em casa. Dona Maria, eu vou botar só dois sacos de carne, que eu não sou muito chegada da galinha cairpira, não, viu? Tá bom. Pode botar aí. Dizendo o que eu quiser. Velhinha do jeito feio. Fica ali, pastor. Não parece que eu vou comer muito. Deixa eu enterrar aqui essa carne aqui. Ô, pastor, um só o pescoço. Basta mais. Não é melhor botar na sacola e levar pra casa, não? Como antes de almoçar? Tá bom, eu vou comer só um pouquinho. Eu botei só um taco de carne, viu? Tá bom. A senhora é gente boa, viu? E é dar até vergonha, que eu não vim nem comer. Vou comer um pouquinho, mas não é que eu tô com fome, não, viu? Viu? Ô, véia, adorme de comer bom, viu? Bebeu logo. É o suco, é tudo. Ó, arruma de banana aqui. Bolacha. Que é uma submersa. Pena Maria, eu vou botar mais um pouquinho, que eu botei pouco da outra vez, viu? Tá bom. Basta eu disse que não queria mais? Não, mas é porque eu já tinha amostrado, mas eu lembrei que foi ontem. Foi a moça. Ah, tu me dava com pouco? Foi, mas eu botar só uns dois tacos de carne. Não vou botar muito, não, viu? Tá bom, pronto, dá. Velhador de comer bom. Todo domingo eu vou vim pra cá, viu? Conzinha bem, viu?